Localizado a 7 quilómetros do centro da cidade e a 12 da costa é já o principal portal de entrada para quem pretende conhecer a província do Namib. A infraestrutura foi ampliada nas alas, tendo sido aumentado o espaço e a capacidade de atendimento na área protocolar e salas de embarque e desembarque. Os munícipes dizem que o aeroporto internacional Yuri Gagarin vai acelerar o desenvolvimento da província do Namib. É um ganho para a província porque este aeroporto vai dar uma outra imagem ao desenvolvimento da própria província, vai fazer com que as pessoas olhem de uma outra forma a própria província e vai dar a entrada de muito mais coisas para a província. Dada a sua importância na região sul do país, pela primeira vez as festas do mar poderão trazer um número considerável de visitantes à província. Acho que o Namib está a crescer, está a crescer muito, até porque este aeroporto está muito modernizado, está bonito. A província não só o aeroporto, também tem muitos sítios lindos para conhecer. Eu acho que as pessoas virão, virão, não só para conhecer o aeroporto, mas muita coisa. Tipo o mar, a velvita, o deserto em si é muito lindo, a paisagem em cima é muito linda. O aeroporto viu reabilitada a torre de controlo, central elétrica e de manutenção. Os cidadãos valorizam o investimento do executivo. Com o aeroporto desta dimensão, o desenvolvimento é rápido, porque a comunicação será feita sem dificuldades, quer daqui para outras províncias, como também daqui para outros pontos do país. Este empreendimento soma-se a tantos outros que o executivo angolano já realizou e, se permitir dizer, é que o país está a crescer. O aeroporto internacional de Urgagarinho passa a receber aviões de grande porte.